Gênesis capítulo 25 A morte de Abraão Abraão casou-se com outra mulher chamada Ketura. Ela lhe deu os seguintes filhos. Zirã, Jocissã, Medã, Midian, Isbac e Suã. Jocissã gerou Sabã e Dedã. Os descendentes de Dedã foram os Lusuritas, os Lusitas e os Flumitas. Os filhos de Midian foram Efã, Éfer, Enoque, Abida e Elda. Todos esses foram descendentes de Ketura. Abraão deixou tudo o que tinha para Isaac. Mas para os filhos de suas concubinas deu presentes e ainda em vida enfiou-os para longe de Isaac para a terra do Oriente. Abraão viveu 175 anos. Borreu em boa velhice, em idade bem avançada, e foi reunido aos seus antepassados. Seus filhos Isaac e Ismael os sepultaram na caverna de Macbela, perto de Mane, no campo de Efron, filho de Zoar, o Eptita, campo que Abraão comprara dos Eptitas. Foi ali que Abraão e Sara, sua mulher, foram sepultados. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou seu filho Isaac. Isaac morava pré, próximo de Berloi-Roi. Os filhos de Ismael Este é o registro da descendência de Ismael, o filho de Abraão que Agar, a serfa egípcia de Sara, deu a ele. São esses os nomes dos filhos de Ismael, listados por ordem de nascimento. Foram esses os doze filhos de Ismael que se tornaram os líderes de suas tribos. Os seus povoados e acampamentos receberam seus nomes. Ismael viveu 137 anos, morreu e foi reunido aos seus antepassados. Seus descendentes se estabeleceram na região que vai de Avilã a Sur, próximo à fronteira com o Egito, na direção de Quimbai para a Sur, e viveram em hostilidade contra todos os seus irmãos, Jacob e Asaú. Essa é a história da família de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, O qual, aos quarenta anos, se casou com Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padam Aram, e irmã de Labão, também Arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéreo. O Senhor respondeu a sua oração, e Rebeca, sua mulher, engravidou. Os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse. Por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. Disse-lhe o Senhor. Duas nações estão em seu ventre. Já desde suas entranhas, dois povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Isaú. Depois, saiu seu irmão, com a mão agarrada no calcanhar de Isaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaac 60 anos de idade, quando Rebeca deu à luz. Os meninos cresceram, Isaú tornou-se caçador habilidoso e viveu percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaac preferia Isaú, porque gostava de comer de suas casas. Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Isaú chegou faminto, voltando do campo, e pediu-lhe. Dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Estou faminto. Por isso também foi chamado Edom. Respondeu-lhe o Jacó. Venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho, disse Isaú. Estou quase morrendo. De que me vale esse direito? Jacó, porém, insistiu. Jure primeiro. Ele fez um juramento vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Então Jacó serviu Isaú um pouco ensopado de lentilha. Ele comeu e bebeu. Levantou-se e se foi. Assim, Isaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Ele comeu e bebeu.